Vai barbosa! Vai barbosa! Vai barbosa! Vai barbosa! Vai barbosa! Vai barbosa! Vai! Vamos buscar ele! Vai barbosa! Vai barbosa! Vai barbosa! Vai barbosa! Vai guilherme! Vai guilherme! Está querendo atrapalhar meu cobertão, pô. Deixa o leão do lado, deixa o leão do lado, isso me atrapalha. Deixa o leão do lado, deixa o leão do lado, deixa o leão do lado. Deixa o leão do lado, deixa o leão do lado.